A Rota Receptores leva até você os melhores campeonatos de futebol, assista ao seu time jogar. Acesse em sua televisão todos os canais de futebol e esporte, fique por dentro de cada lance, com a Rota você tem o melhor do entretenimento. Aproveite e adquira o seu aparelho B13 com frete grátis. Vendedor autorizado da BTV. Rota Receptores, sua rota para a tecnologia.